Seca, ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, agonia a vida e passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a honra, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito com mais ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, agonia a vida e passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a honra, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar